Fala galera, beleza? Esse aqui é o Trollway Combat da Profit. Esse aqui é o sabor amendoim. E tá no final o pote já, porque eu tomei ele todo. E antes de acabar eu quis fazer esse vídeo aqui, tá? E o sabor dele não é tão saboroso assim quanto alguns que eu já tomei, tá? O preço é muito bom. Então, o concentrado, que esse aqui é um whey concentrado, ou seja, não é um blend. O blend geralmente tem todas as proteínas, né? É melhor que o concentrado. Mas esse concentrado, ele tem um preço muito bom, tá? É um dos melhores preços aí que eu encontrei no mercado. E o custo-benefício dá pra considerar que ele é bom. O valor dele em média é R$40,00, R$44,00 aí no mercado. E a marca, eu tenho gostado, falei alguns, fiz alguns vídeos aqui no canal sobre alguns produtos da Profit. Esse aqui é a primeira vez que eu tomei o concentrado da Profit, tá? Não lembro de ter tomado hoje ou outro, né? Eu tomei um blend, que é o ISO, né? Isolate, né? Que é um blend, é uma mistura de várias proteínas. Esse aqui é a proteína concentrada. É um modelo de whey mais, geralmente mais barato, tá? O concentrado. Mas assim, pro dia a dia vale muito a pena, tá? O custo-benefício, como eu já disse, é muito bom. E esse aqui é o sabor amendoim. Ó, o sabor amendoim. O sabor, eu não gostei tanto assim, tá? Já tomei outros concentrados mais saborosos. Ele dilui muito bem. Isso é um ponto positivo. E a marca, como eu falei, tem provado pra mim ser uma boa marca, tá? O que mais? Além do... Ah, quantidade de proteína por dose. Considerando aqui a dose de 40 gramas. Não é aquele scoop de 30, tá? É 40. Então você toma aí uma dose e um pouquinho mais. É um scoop e um pouquinho mais. Acompanha o scoop, tá? Então você tem que tomar um scoop de 30 gramas mais um pouquinho no segundo scoop. A dose de 40 gramas, ela tem 20 gramas de carboidrato. Geralmente o pão concentrado tem bastante carboidrato. Porque são os açúcares, né? Tem 16 gramas de proteína. Isso é bom, considerando que não tem leite na mistura. A referência da tabela nutricional aqui é em água. Então 16 gramas de proteína é muito bom. E tem mais. Tem gorduras. Tem 1,1 grama de gordura. Isso também é normal no concentrado. Gordura saturada. Tem 0,6 gramas. E 145 gramas de miligramas de sódio, tá? Aqui tá a tabela nutricional. Olha aí. Além disso, você também tem, tem algumas, alguns macronutrientes aí, como, perdão, micronutrientes, tá? Que o macronutriente são esses que eu te falei anteriormente. Agora são os micronutrientes. São 3,51 gramas de ácido aspático. Tem 5,40 gramas de ácido glutâmico. 1,14 gramas de arginina. 2,42 gramas de alanina. 1 grama de cistina. 1,21 gramas de fenilalanina. 2,10 gramas de glicenina. 2,87 gramas de istindina. 2,09 gramas de isoleucina. 3,27 gramas de leucina. 3,25 gramas de lisina. 0,71 gramas de neutrinina. 2,95 gramas de prolina. 3,13 gramas de serina. 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 1,29 gramas de tirosina. 2,96 gramas de trenina. 1,12 gramas de tripifônio. Tripifônio. E 2,16 gramas de valina. Aqui são os micronutrientes. A tabela é essa aqui embaixo. Fala que as matérias-primas são importadas. Geralmente são todas. Todas as embalagens, pelo menos, falam isso. Aqui fala que tem, eu citei aqui os micronutrientes, que a leucina, a isoleucina são os BCAAs. Então, tem 3 gramas de BCAA, isso é bom. 450 miligramas de arginina e 2 gramas de glutamina. O BCAA, arginina e glutamina, eles ajudam na recuperação muscular. Além de a arginina e a glutamina, ajudar no sistema imune. O arginina também ajuda na cicatrização, que na verdade é a recuperação muscular. Então, aqui são, geralmente os concentrados contêm esses outros suplementos, esses outros componentes. Então, é isso aí. Sabor amendoim. A embalagem que eu estou tomando aqui é de 907 gramas, que é quase 1 quilo. E é isso aí, vamos provar. Deixa eu ver se tem alguma outra informação. Não tem, vamos provar aqui. Como eu falei, está acabando quase aqui. Esse é o primeiro vídeo, depois de alguns meses sem fazer vídeo, por causa da pandemia. Então, eu acabei não treinando, ganhei uns pezinhos a mais. Estou voltando agora. Já a segunda semana que eu volto, treinando com máscara e tal. Putz, isso aí é chato pra caramba. Não é recomendado vocês fazerem treino aeróbico, assim, com uma máscara convencional. Porque isso vai fazer você ingerir muito gás carbônico. Isso não é muito saudável até. Isso aí vai intoxicar o seu sangue. Mas isso aí é um assunto pra um outro vídeo. Então, aqui, ó. Aqui ele vem nessa embalagem plástica. Opa. Nessa embalagem plástica, tá? Esse aqui. Aí você tem que abrir com tesoura, com faca, enfim. E vem um scoop fora, tá? Aí você pode lavar o pote depois e usar porque ele é bem bonito. Então, aqui eu já pus água, tá? Beleza? E aqui eu vou colocar um scoop e um pouquinho pra dar 40 gramas. Então, vamos lá. Quando você já tem uma boa base aí de peso, você não precisa ficar considerando pesar toda hora. Então, aqui, vamos lá. Ó, tá bem no final, como eu falei, né, pra vocês. 30 gramas. Mais um pouquinho aí, ó. Eu acho que na próxima não completa a quantidade, tá? Tá bem no final. Então, tá aí, ó. Pro Whey Combat, da Profit. Por favor, amendoim. Ele dilui muito bem, tá? O cheiro não é dos melhores, tá? Não lembra tanto amendoim, tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá. Ó, dilui super rápido, tá? Esse é um fator que eu falei que é legal. Deixa eu botar num copo aí, pra ver melhor. Pronto, hein. Vamos lá, vamos pôr aqui. Olha aí, ó. Esse aqui é a cor, tá bem diluído, tá vendo? Não sobrou nada aqui, ó, na embala, na coquiteleira. Hum, não diluiu tanto assim, mas geralmente dilui muito bem, tá? Mas também, quando não dilui, não tem problema algum. Vai tudo pra dentro mesmo, então. Olha aí. Sabor. Amendoim. Mais ou menos, tá? Não é tão saboroso assim. Peguei uma pedrinha aqui, mas de boa. Mas não chacoalhei tanto. Se você chacoalhar um pouquinho mais, dilui tudo, tá? Você viu que é fácil de diluir, ele não fica, geralmente, empelotado em cima, né? Geralmente, o que é ruim, é quando fica empelotado em cima. Quando desce, aí é mais fácil de diluir, tá? É ok o sabor, tá? Eu não mostrei a cor do pó. Ó, não vai dar pra pegar muito agora aqui. Olha só. Esse aqui é a cor do pó, é meio cor melo aí, né? É isso aí. Esse aqui é o Pro-Way Combat da Profit. É um way beleza, né? De uma marca que eu tô considerando boa aí. É, das populares, tá? É, são quase 40 reais aí. 40, 45 reais aí o valor médio da marca que você vai encontrar. É isso aí. É isso aí. Sobrou alguma dúvida ou tem algum item pra sugerir, pra nós podermos analisar? Deixa um comentário embaixo do vídeo aí. E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir. Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal. Dá uma olhada aí. Se inscreve e dá um like. A gente se vê na próxima.